Olá, boa noite. Hoje está começando o Consumidor em Pauta, 18 horas, 32 minutos. Esse é um programa da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Vocês podem mandar as perguntas para cá, que a gente sempre tem algum especialista na área específica do dia para responder a todos os questionamentos que vocês fizerem. Às vezes, nem sempre a gente consegue responder a pergunta exatamente no dia que ela chega, mas, seguramente, na próxima edição, nós estaremos respondendo com certeza absoluta. E para que vocês perguntem, nós colocamos à disposição de vocês o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br e o nosso WhatsApp, que é 984516352. 984516352. Vocês podem mandar um WhatsApp para cá, perguntando sobre hoje, por exemplo, que nós vamos tratar de direito do consumidor. Então, façam as perguntas, mandem para cá, que o meu querido amigo, o professor Cláudio Bonato, vai respondê-las. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, embaixado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. É sempre uma honra e uma satisfação estar aqui nesta casa, que é a extensão da minha casa, embaixado Filho. É um grande apreço por essa... E esse programa que nos dá essa alegria imensa de poder atender as pessoas. De atender, porque às vezes a gente responde uma pergunta e isso comunica para 50, 100 pessoas, porque são problemas similares, né, embaixado? Por isso, é um programa que tu já colocaste aí, de utilidade pública. Isso é muito importante. É um programa de utilidade pública. Porque hoje nós vamos responder sobre o direito do consumidor. Vamos apresentar as perguntas que chegaram. Professor Bonato, como eu sempre digo, não me canso de dizer, ele tem orgulho em repetir, que é uma das maiores, se não a maior autoridade brasileira em direito do consumidor. Obrigado. Professor, sobre essa matéria, nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, e uma pessoa absolutamente credenciada para responder. Então, se a senhora, o senhor tem alguma dúvida, mande para cá que o professor Bonato vai esclarecer. Obrigado. Como, por exemplo, professor, o Henrique de Sapucaia do Sul. Ouça bem a história do Henrique. Ele comprou dois quilos de carne de primeira para fazer bifes. Fiz quatro bifes, cortou quatro bifes ali da carne e guardou o resto da carne na geladeira. Acontece que quando minha esposa serviu os bifes, a carne era extremamente dura. Ele foi até o açougue reclamar e o açougueiro, além de ser grosseiro, disse que a mulher do Henrique não sabia fazer bife, que a carne era boa e não quis trocar nem devolver o dinheiro. O que ele faz? Come bife duro? O que ele faz? Não vai mais nesse açougue. Em primeiro lugar, espalha para todo mundo que esse açougue é de esteio, vende carne de pescoço, carne de pescoço, como se fosse filé mignon. É verdade. Não dá. Hoje em dia, nós temos que selecionar. Esse aí odeia consumidor. O que esse cara vem fazendo? Meu açougue vem de comprar na concorrência. Então, Henrique, não compra mais desse cara. E outra coisa, vá no PROCON aí de Sapucaia, na Vigilância Sanitária, aí no município, peça para fazer uma inspeção lá nesse açougue. O cara está vendendo gado por lebre. Vai ver que está vendendo até carne sem fiscalização federal. Isso é pessoa que odeia consumidor. Não pode estar aí concorrendo com grandes estabelecimentos aí, com pequenos estabelecimentos também, que presta um serviço seríssimo de venda de carnes. Então, procure os seus direitos aí. Até comunique ao Ministério Público, que o Ministério Público requisitar e espetoria nesse açougue. Tá, Henrique? E não me convida para comer bife, porque eu não vou. É o que eu ia dizer. É, eu não vou. Bife puro. Eu tenho que deixar quatro horas na frigideira. Mas o que é isso? Daqui a pouco começa a relinchar na frigideira, carne de cavalo. Tem que fazer. Para, meu. Não me convida que eu não vou, Henrique, com todo o respeito. Tem que fazer bife na panela de pressão. Mas é horror. Mas que horror que eu compro filé mignon. Ah, não, esse filé mignon aqui só na panela de pressão. Mas o que é isso? Vamos parar, tia. No tempo da minha avó, a gente dava uns pauladas na carne. Que nem lá fora, que diz lá em São Gabriel, deve dizer. Não existe carne dura, existe assador ruim. Claro, os caras botam a carne no fogo às oito horas da manhã para comer uma hora da tarde, carne cinco horas no fogo, desmancha até o osso. Entendeu? Eu gosto de fazer essa pergunta para o professor Vanato, porque além do esclarecimento todo que ele nos dá, ele recebe um comentário que realmente é verdadeiro. Não, mas não dá para acreditar, Machado. Olha aqui, por exemplo, a Lídia, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que o médico dela solicitou uma série de exames de sangue, pois ela tem que passar por uma cirurgia. Ela foi até o laboratório e como alguns exames exigiam mais tempo para que ficassem prontos, informaram que hoje me mandariam o resultado. Só que hoje pela manhã, e ela está falando no dia de hoje mesmo, ligaram e pediram que eu fosse até lá, pois o sangue colhido foi insuficiente. Tenho consulta marcada para amanhã de manhã e os resultados só se dão entregues segunda-feira, dia 10. E ela vai perder a consulta. O que ela vai fazer? Entra com uma ação judicial contra esse laboratório, ele vai ter que provar que houve um fato totalmente imprevisto, a responsabilidade objetiva, Lídia. Não pode acontecer isso. Agora ela perde a consulta. E se Deus tal não permita, a Lídia tem algum probleminha, que o médico requisitou esse exame exatamente para apontar a medicação, tudo direitinho, mas não pode acontecer isso. E outra coisa, Lídia, Lídia, espalhe para todo mundo o nome desse laboratório para ninguém mais fazer exame de sangue. Então nós temos laboratórios seríssimos aqui. É verdade. E aí, Machado, olha os seus exames que foram prometidos para hoje, e a consulta é amanhã, só vamos ficar prontos segunda-feira. E a consulta? E a consulta? E eu pergunto uma coisa para o professor Bonato, a enfermeira que colhe o sangue, ela não tem experiência suficiente para saber a medida que ela tem que tirar de sangue da pessoa? Mas se não tem, pelo amor de Deus, eu acho que aí, bota uma enfermeira lá, eu não quero tirar sangue com essa pessoa, porque daqui a pouco me faz desmaiar lá, de tanto tirar sangue. Mas que horror. Lídia, olha, entro com uma ação judicial contra esse pessoal aí, porque isso tem, você está preocupada com a consulta amanhã, e isso aí se chama dano moral. Desequilibraram você na sua situação normal. Entro com uma ação judicial contra eles e eles vão ter que lhe indenizar por esse dessabor. É, cada uma que até parece dura, se você dizia, né, São Gabriel, né? O Gilberto aqui de Porto Alegre, professor, ele diz que tem um consórcio de automóvel que ele paga já faz sete meses. Agora, ele foi sorteado, ficou todo feliz da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele recebeu um aviso do consórcio de que a parcela vai aumentar. Ele quer saber se isso está certo. É, Gilberto, está certo, meus amigos. Telespectador, presta atenção. Esse contrato de consórcio, ele foi criado no Brasil, há quase 50 anos, pelos funcionários do Banco do Brasil, que não tinham condições, quando começaram a vender automóveis, fabricar automóveis no Brasil, ele se cotizava, 50, davam 1,50 avos de um automóvel, compravam o automóvel e sorteavam. Então, o consórcio é um contrato genuinamente brasileiro. Mas, Gilberto, a mensalidade do consórcio, ela aumenta ou diminui conforme o aumento ou a diminuição do valor do bem. Se é um terreno, se é um apartamento, se é uma casa, se é um automóvel. Se o automóvel subiu de preço, divide por 50, o preço aumentou, cada um dos 50 vai pagar 1,50 avos do valor do automóvel. Porque, olha aí, você está há sete meses no plano. Será que nesse interim o automóvel não aumentou de preço? Porque você vai pegar um automóvel zero quilômetro, Gilberto. Então, o contrato de consórcio, ele tem essa peculiaridade, aumenta de acordo com a valoração do bem consorciado. Está bem, meu amigo? Está certo, sim. Se você tiver alguma dúvida, reclame no Banco Central. Porque o Banco Central do Brasil, o Manchado Filho, é o fiscal dos consórcios por lei e presta um trabalho muito bom, muito bom de fiscalização. Está, Gilberto? Está certo, em tese. Está, meu amigo? Além daquilo que o senhor já falou aqui, professor Bonatti, por exemplo, tem pessoas que desistem do consórcio. Mas aí o Código de Defesa do Consumidor é claríssimo nesse sentido. Sim. Artigo 51, parágrafo 2º. Se desistir, aliás, 52, parágrafo 2º. Se desistir, olha, mas nos contratos de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica está o ferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causaram ao grupo. Ora, como é que você vai apurar o prejuízo que ele causou ao grupo? Só ao final. Então, você só pode desistir e receber de volta após verificar os danos que o desistente causasse ao grupo. Está certo. A próxima pergunta vem da cidade de Santa Maria, o nosso telespectador, é o Juarez. E ele conta uma história que já aconteceu aqui, a gente sabe que acontece várias vezes e é normalmente a mesma coisa sempre. Ele foi almoçar com a esposa dele e deixou o carro no estacionamento do restaurante. Mas ele esqueceu de trancar as portas do carro. Quando ele voltou, os óculos de sombra dele, que são os óculos importados, que pagou muito caro, haviam desaparecido. Ele foi lá, reclamou para o dono do restaurante e o dono do restaurante disse que não tem responsabilidade sobre objetos deixados dentro dos carros no estacionamento. É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade. O estacionamento, quando pago, então é mais tranquilo ainda, viu, Juarez? Mas, quando não pago diretamente, a jurisprudência, os tribunais têm entendido que há um pagamento do estacionamento embutido nos preços dos produtos e serviços postos à disposição do consumidor lá no restaurante. Então, você paga. Você foi desidioso, esqueceu da porta aberta, as portas abertas, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como eximente do dever de indenizar do restaurante a culpa exclusiva sua, Juarez. Foi sua, exclusiva? Se alguém não mexe no automóvel no estacionamento do restaurante, o seu óculos teria sumido só porque você esqueceu de trancar as portas? Não. Então, o restaurante concorreu para que o seu óculos sumisse. está certo? Responsabilidade objetiva do restaurante. Está bem? Fale com ele novamente. Olha, o professor Bonato lá da TVE diz que vocês são responsáveis pelo furto dos meus óculos. Vocês têm que me indenizar. Não vão me indenizar? Entra no Juizade de Pequenas Causas, no Juizade Especial Civil aí no Foro de Santa Maria, Juarez, que eu tenho certeza que você vai ganhar o preço desses óculos. Está bem, meu amigo? Eu tenho uma pergunta aqui que chegou, eu não me dei conta se a Isabel me disse o nome do telespectador que faz a pergunta. Como é o primeiro nome? O Felipe aqui de Porto Alegre. Então, o Felipe, professor Bonato, quer saber o seguinte, se a imobiliária pode cobrar taxa bancária sobre o condomínio que ele paga, mesmo que esse pagamento seja débito em conta? não pode. Isto já houve diversas, já ocorreram diversas decisões judiciais de que não se pode cobrar, principalmente quando não se utiliza a DOC, etc. Quando se utiliza já os tribunais que não pode cobrar, imagine quando o pagamento é feito pela internet, não há interferência nenhuma, não pode cobrar, Felipe. Diga para a imobiliária que você não irá mais pagar, pode buscar o que pagou nos últimos três anos, inclusive, viu, Felipe? Porque isso aí é contra o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém pode cobrar por prestação de serviços aí. DOC. Não. Isabel, desculpa, mas eu não entendi a última parte que você me perguntasse aqui, mas eu acho que o professor Bonato já esclareceu que não pode cobrar. Não, não pode. A Marisa aqui de Porto Alegre, ela disse que foi fazer uma compra e na hora do crediário, ela foi informada que o nome dela estava negativado no SPC. Ela descobriu que o plano de saúde que ela suspendeu faz quase um ano foi quem cadastrou o nome dela por não pagar as mensalidades, mesmo depois de cancelado o plano. Ela quer saber se eles podem fazer isso e o que ela deve fazer. Obviamente que não pode, né? Se você cancelou, estava em dia, Marisa, e eles cadastraram lá no SPC por dívidas vencidas após você dizer a eles que não queria mais o plano, não pode. É óbvio, são dívidas inexistentes. Então, entra com uma ação contra o plano de saúde. O SPC está lá para registrar. Mas quem é que lhe colocou lá no SPC? O SPC pode ter errado, Machado, porque quando um agente econômico vai cadastrar um consumidor, o banco de dados, neste caso, o SPC, tem que informar o consumidor, olha, estão solicitando o seu cadastramento para que o consumidor possa se defender previamente. Não, eu já paguei isso. Se o SPC não fez isso, o SPC é corresponsável. Mas, em tese, Marisa, você tem que entrar com uma ação judicial e se for uma indenização até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado no Juizado Especial Cível. É aqui de Porto Alegre, no Foro Central ou no bairro que você morar. Tem no Quarto Distrito, tem lá no Sarandi, tem na Ristinga, tem ali no Cristal, tem em todos os bairros de Porto Alegre e no centro, no Foro Central. Agora, o que tem de gente que cadastra pessoas no SPC é... Mas isso é um horror. Isso é um horror, Machado Filho. E perdem todas. 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 Tem súmulas do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Cadastrou, equivocadamente, tem que indenizar. E cabe até dano moral. O STJ já decidiu, cabe dano moral, porque a pessoa passa uma vida inteira com o nome limpo e daqui a pouco, por desídia dessas pessoas, tem o seu nome cadastrado lá. É verdade. Não pode acontecer isso. Tá, Marisa? Procure os seus direitos. Gostaria de esclarecer com o senhor, vamos aproveitar a oportunidade que a pergunta diz respeito a isso. As lojas, bancos, sei lá o quê, são obrigados a informar o porquê que não estão aceitando o crédito. Pois essa que é... Machado Filho, isso é uma beleza de pergunta. Sempre me pergunto isso. Só que o Código de Defesa do Consumidor diz que só quem pode ter acesso às informações sobre o consumidor é ele mesmo. Ora, se é ele mesmo, o lojista só sabe que ele está cadastrado lá, mas não sabe a origem. Ou se sabe, não pode dizer, porque aí vai ferir a lei, porque ele teve acesso e é só o consumidor que pode ter acesso. Aí ele tem que ir lá no SPC. Ele tem que ir lá ou passar procuração para alguém para ir lá em nome dele. Ninguém! Para evitar, Machado, que pessoas vão lá, quero saber, esse cara tão posudo aí no bairro, vou lá no SPC para se ficar num catagato. Não pode acontecer isso. certo. Então o banco de dados é só a pessoa. Aí o lojista diz, olha, me desculpe, mas o senhor está cadastrado lá e eu não posso lhe dar mais informações. Isso é deleita. Lá no 43, parágrafo 3º, do quadro de defesa do consumidor. A pergunta agora vem da cidade de Capivari do Sul. Olha que legal. É, o telespectador é o Olegário. Ele diz que fez um plano de TV por assinatura com internet incluída. Acontece que na semana passada ele ficou no mínimo cinco dias sem internet, mas a fatura chegou sem qualquer desconto. Está errado. Não quer saber o que ele faz. Está errado, Olegário. Tem que dar desconto. Aliás, na minha página do Facebook, Professor Cláudio Bonato, eu tenho exatamente a resolução da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que esclarece essa questão. Se houve a ausência do sinal na TV a cabo, hoje ainda curti uma notícia nesse sentido, de TV a cabo, o sinal de internet, a luz, a água. Se houve interrupção, a empresa não pode cobrar naquele período em que foi interrompido. Tem que dar desconto, sim. Vá lá, Olegário, ou então represente contra eles, entre no site da Anatel, faça uma reclamação que você vai ver, a Anatel vai dizer para eles, lhe dar os descontos e eles vão lhe dar na próxima fatura. Se não der, entre com uma ação judicial contra eles, está o Olegário. Agora a pessoa fica cinco dias sem internet? Se fosse cinco horas ainda, Manchado Filho, ainda vai lá. Mas cinco dias, duvido que a empresa não tenha sofrido reclamações de outras pessoas. E eu sequer manter cativo os meus consumidores. Olha, pessoal, nós tivemos um problema aqui de sinal, nós vamos dar desconto de cinco dias para todo mundo. Não, eles não fazem isso, sabe por quê? Eles odeiam o consumidor. O Alvaro mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma camisa numa loja localizada num shopping, mas ele não usou. Passaram-se uns dias e ele resolveu usar a camisa. Aí, quando ele foi usar, ele verificou que ela estava justa demais. Ele fechou novamente a camisa, pegou a nota de compra e foi até a loja. Quando ele chegou lá na loja, dizendo para ele o seguinte, que não podiam trocar mais, porque o prazo de troca estava vencido. Ele quer saber se pode haver prazo de troca. Pode, pode. Eu falei isso no programa passado. Vocês devem se lembrar, vamos relembrar. Camisa não é um produto daqueles de durabilidade efêmera, que nem um pé de alface, fatias de mortandela, como se diz lá em São Gabriel. É verdade. Não é? Isso tem 30 dias de garantia. A camisa, por ser um meio durável, Álvaro, tem 90 dias. Você não diz o prazo que ficou lá, mas se foi antes dos 90 dias, tem vice-qualidade por ir na adequação, não serviu no Álvaro. Tu usa a camisa número 4, aí tu compra uma camisa número 4, aí deixa lá, camisa número 4, vai, serviu, sempre usei número 4. dali a 40 dias, tem uma solenidade, tu vai lá e bota a camisa, não entra. Ah, não, essa aqui não é 4, é 3. Mas como eu comprei como se fosse o número 4? Tem que trocar até 90 dias. Então, Álvaro, o prazo é esse, 90 dias para produtos duráveis e camisa é um produto durável e 30 dias para produto ou serviço não durável, tá, Álvaro? A pergunta também aqui de Porto Alegre e o nome da telespectadora é Sônia. Ela está cursando uma faculdade, mas não é só o caso dela, como muita gente tem 14 milhões no Brasil, ela ficou desempregada. Então, ela não ficou sem condições de seguir pagando as mensalidades da faculdade. Então, o que ela fez? Ela decidiu trancar a matrícula porque ela não podia pagar, então resolveu trancar a matrícula. A matrícula é a vaga. Mas quando chegou na faculdade disseram pra ela que ela tinha que pagar uma taxa pra trancar a matrícula. Aí ela ficou num problema porque se ela não tinha dinheiro pra pagar a mensalidade, ela não tinha dinheiro pra pagar a taxa. É isso aí que não dá pra entender. Eu teria que examinar, viu, Sônia, o caso concreto, tem que ver o seu contrato, está lá previsto que no trancamento da matrícula, tem que estar muito claro. Machado é contrato e adesão. Por isso, o telespectador contrato e adesão é aquele que é feito por uma das partes, no caso, o fornecedor e o consumidor adere, adere a ele. Ou seja, o consumidor não participa da elaboração de nenhuma cláusula. Aí a cláusula é dúbia. Ah, a cláusula é dúbia. Sim, e eu com isso? Eu fiz a cláusula. No caso da Sônia, Sônia, examine o contrato, eles têm que lidar o contrato, se não lhe deram, vai lá e peça o seu contrato. examine se está prevista essa taxa entre aspas, porque não é atributo, é uma tarifa. Se não tiver previsto no seu contrato, você não é obrigado a pagar. Tem que estar no contrato. Ela pode trancar a matrícula e não pagar nada. Sem pagar, se não tiver expresso em letras, em negrito, caixa alta, porque tudo que é dever do consumidor tem que estar destacado no contrato. Sônia, examine o seu contrato. Se não tiver destacado expressamente, em negrito, em caixa alta, aquelas letras grandes, você não é obrigado, tranca e não pague. Se eles não quiserem trancar, entrem em juízo contra eles. Se não disserem no contrato, se para trancar a matrícula tem que pagar a taxa tal, tem a tarifa tal, a taxa tal, não pode cobrar. Não, não pode cobrar. Quando eu digo que vocês têm que mandar para cá as perguntas sobre o direito do consumidor, quando o professor Abonato está aqui, quando o doutor Santini está aqui, também, a gente sabe que vocês vão ser sempre bem esclarecidos, porque eu estou aqui diante, repito, de uma das maiores autoridades brasileiras do assunto. Isso me permitiu, Machado, eu ainda tenho um sonho de vir aqui um dia, você sabe que eu me preocupo em responder aos questionamentos de vocês, mas um dia eu gostaria um programa que nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo de falar de determinados artigos do Código, ele é muito didático, não que eu queira dar aula para você, telespectador, mas mostrar o que o nosso Código nos assegura de direitos, ele é espetacular, passe no PROCON e peça um exemplar, é gratuito, leiam, que vocês vão entender, não tem aquele juridiquês rebuscado, é uma linguagem acessível, leiam, saibam dos seus direitos, nós vivemos um país espetacular, basta que nós saibamos disso, tem muitas coisas boas, não são só essas falcatruas aí, tem gente muito boa trabalhando pela sociedade, façam isso e vocês vão ficar felizes com uma lei de primeiro mundo num país de terceiro. Terceiro é boa vontade, é, às vezes eu acho que é aqui, mas tudo bem, deixa para lá. Professor Vanath, muito obrigado pela participação, mais uma vez, uma satisfação. E eu quero deixar o convite para que vocês estejam amanhã conosco, seis e meia da tarde, nós vamos tratar aqui de direito de família com a doutora Delma Silveira Ibens. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até lá. Não era um interesse. Tchau.